Música Stephen Shore é um fotógrafo estadunidense nascido no ano de 1947. A sua obra pode ser dividida em fases, sendo que a primeira da década de 60, em que ele fotografava em preto e branco, nos anos de 70 a 90 passou a usar cor e máquinas de grande formato, em princípios do ano 2000 trabalhou com impressões sob demanda e a partir de 2014 tem feito publicações de suas imagens no Instagram. Ele de um modo geral usa a luz natural, evita flashes e portanto as situações de uso de estúdio. Ele saca um número mínimo de fotos de cada assunto e isso tem a rigor de duas motivações. A primeira, eu diria que é quase que procedimental, ele acredita que fotografar é alguma coisa semelhante a pescar, entre astros, peixes voadores. Então há um momento da fotografia e portanto aquele momento em que pese poder haver outras tantas tomadas, aquele momento é único. Isso de uma parte. De outra parte, essa prática de inventamento do período que ele fotografou com máquinas de grande formato, porque a revelação dos negativos dessas máquinas custava caríssimo. E portanto ele precisava planejar a foto para evitar incorrer em custo econômico muito significativo. Os assuntos da fotografia de shorts são a vida cotidiana, comida, arquitetura de residência, prédios comerciais, mas também outdoors, fachadas comerciais e coisas da natureza, desta natureza. Fotografa de um modo geral pessoas comuns e objetos de todas as qualidades. Aqui exemplos dos assuntos do Shorn, alimentação, os objetos, as pessoas e, por fim, elementos da vida cotidiana. Alguns pontos de atenção na obra do Shorn. Primeiro que ele fez uma antropologia visual do tão querido American Way of Life. Ele trabalha com rara maestria com as cores e, a meu juízo, pelo menos, ele dá a ver uma certa melancolia presente na vida comum nos Estados Unidos. Essa melancolia, por sua vez, acho que permite dizer uma frase que eu ouvi, salvo equívoco da minha parte, num escrito do Edgar Allan Poe, no Homem da Multidão, e que talvez tenha sido reproduzido por Walter Benjamin, mas eu não estou certo desse trajeto. Mas me ficou na cabeça uma ideia de que todo lugar pode se converter na cena de um crime. Então, a pasmaceira, a calmaria que está nas fotos do Shorn, como regra, elas fazem pressentir a possibilidade de uma explosão, vamos dizer assim. De outra parte, o casamento perfeito das cores, nas fotos, quase que numa paleta mesmo, muito bem configurada, faz pensar que grande parte daquilo que ele fotográfica e que são instantâneos da vida cotidiana, aparentemente, reflete escolhas de cores que compõem uma técnica de venda mercantil. Meio que sempre a mercadoria caçando o seu cliente. E a cor faz parte desses instrumentos de caça. Outra coisa que eu acho muito relevante é a ideia de que, de modo um pouco parecido com o Martim Par, evidenciar sempre a artificialidade de cada objeto fotografado, artificialidade quase de pástico de tudo. Mas eu acho que o Shorn vai um pouco além, na medida em que ele usa a cor para tramar as fotos, para costurar as fotos, para compor uma espécie de patchwork, ou seja, para apresentar a ideia de que talvez as cores, na verdade, tracem o patchwork. Esse patchwork é a nossa vida e ele não é alguma coisa espontânea, algum nível de premeditação da vida que é feita pelas grandes agências de natureza capitalista, por exemplo. Exemplos do que eu quero dizer das composições que produz o Shorn. Aqui a gente tem uma cena com uma moça usando o que eu suponho ser uma peça jeans em verde e, na sequência, o junto dela, um carro também em verde, ou seja, dizendo alguma coisa assim. Há uma cor predominante e essa cor está espelhada naquilo que parece ser um elemento absolutamente corriqueiro do dia a dia. Mas essas coisas estão compostas dentro de uma escala de cores. Outro elemento que eu acho interessante é esse amarelo, que está presente aqui, está presente também neste outro elemento da alimentação, e se compõe com pastel. Então, parece que tudo é realmente muito... Ainda que ele esteja fazendo sempre instantâneos, tudo parece muito, muito planejado. Eu vou deixar com vocês, com o slideshow das fotos do Stephen Shore. São quatro temas, como eu disse, no que se refere aos assuntos da obra dele, a comida, os objetos, as pessoas e os outros tantos assuntos, que são bem variados. Motéis de estrada, estrada, pequenas cidades no México, tudo isso faz parte da fotografia do Shorn. Eu espero que vocês gostem, em particular, da obra desse monumental fotógrafo e fiquem na expectativa de que a gente se encontre aqui no canal mais à frente. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Eu espero que vocês tenham gostado.